Renascimento Renascimento Luta contra a morte Mas é difícil Começar a vida no zero De volta Um novo naga Com o coração magoado E é triste viver sem confiança Renascimento não há morte Renascimento nova vida Renascimento um outro homem Renascimento segura a vida Renascimento não há morte Renascimento nova vida Renascimento um outro homem Renascimento segura a vida Renascimento Um outro homem Que diz não o suicídio social Não há morte a lenta silenciosa Renascimento 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 Segura a vida Renascimento 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 Segura a vida Renascimento 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 Segura a vida Renascimento Renascimento Segura a vida Segura a vida Renascimento Segura a vida Renascimento Renascimento Segura a vida Renascimento Segura a vida Renascimento Segura a vida Segura a vida Renascimento Segura a vida Obrigado.